Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos aqui na Praça Central de Limoeiro, a famosa Praça da Bandeira. Hoje à noite, neste sábado, estará acontecendo um evento. O Eduardo Henrique, ele vai falar sobre esse evento. Eduardo, que evento é esse? O nome do evento é Natal Up. É um evento de propagação cultural. Vamos ter várias atrações dos mais diversos meios artísticos. Vamos ter bandas de rock, é um artista de MPB. Vamos ter fotografia, vamos ter exposições de telas, de arte em cerâmica. É um movimento cultural. Agora, de onde partiu essa ideia, cara? Tu tivesse essa ideia, a partir de quando? Esse evento é o primeiro? São quantas edições já? Esse é o quinto ano. Teve um pequeno hiato no tempo da pandemia. Mas esse vai ser o nosso quinto ano. Ele surgiu, eu acho, de uma carência desse tipo de evento aqui em Limoeiro. Eu sentia isso. E queria movimentar a Limoeiro de uma forma mais alternativa, cultural. Que tem muitos movimentos, mas eu queria trazer essa nova visão cultural à Limoeiro. Nesse caso, é um evento underground. Que, não só para mostrar um evento, mas para aglutinar mais pessoas desse nicho cultural, não é isso? Sim, eu acho que às vezes falta tempo e espaço para pessoas mais alternativas aqui em Limoeiro. Vamos ter também um rapper daqui de Limoeiro. É algo que às vezes falta espaço para esse pessoal se apresentar. Aí eu tentei trazer isso para Limoeiro. Eu acho que está dando certo. O evento vai começar hoje a partir das 18h30. A gente vai ter as apresentações musicais. A gente vai contar com apresentações musicais. Seu Mosquito, que vai trazer um breguinho, traz também um rock mais antigo também. Vai ter a apresentação também de Lorena, que ela faz um MPB muito bom, um voz de violão excelente. E a gente também vai contar com a apresentação da banda Atanasio, que é a banda que tanto eu quanto o Eduardo fazemos parte. Que é mais puxada para um rock, um indie. E a gente faz algumas músicas covers, também tem músicas autorais da gente. E para finalizar, a gente vai ter um rapper daqui de Limoeiro, que é o DJ, que vai trazer também a parte do rapper para abrilhantar o nosso movimento. Como foi dito pelo Eduardo, a gente tenta buscar essa inserção desses meios mais alternativos, dessas músicas mais alternativas, para também mostrar à população que existe, que dá para fazer de uma forma legal também. A gente acredita que, como é no centro da cidade, ficaria mais acessível para uma quantidade maior de pessoas. A gente também vê que, em si, o movimento é um pouco mais forte aqui do que na zona rural. Não que não se tenha, óbvio que também se tenha. Mas a ideia é que, como o Eduardo falou, a gente tentar fazer com que se cresça isso aqui, que se cresça a visibilidade dentro de Limoeiro. E eu acredito que, estando num local onde se tem mais movimento, se tem mais acessibilidade, fica mais fácil disso ocorrer. Bom, e sendo em praça pública, não tem ingresso, é só você ter a disponibilidade de vir e querer apreciar um pouquinho da arte de vocês. Exato, perfeitamente. E lembrando que, fora as apresentações musicais, a gente também vai contar com exposições artísticas, tá? A gente não contou com isso nas últimas quatro edições, mas esse ano a gente quis implementar também. E a gente vai ter expositores com obras de arte muito bonitas, maravilhosas, por sinal, excelentes. E a gente vai contar com um expositor aqui de Limoeiro, que é o Jorge Alves, ele é daqui da terra, faz pintura em cerâmica, vai estar aqui expondo com a gente. A gente vai ter o Diogo, que ele faz pintura em tela, ele vai vir de Recife, com as telas dele para brilhantar o nosso evento. E a gente também vai ter o Hélder, que ele vai trazer um trabalho com fotografias para apresentar também. Então a gente vai ter esses três expositores. Enquanto está rolando o show, a gente vai ter a exposição também rolando aqui, perto da Concha Acústica, que é onde vai se passar o evento. Bom, só recapitulando, hoje à noite, neste sábado, dia 16, tem apresentação cultural e artística aqui na Praça da Bandeira. A partir das? A partir das 18h30, vocês são nossos convidados especiais. Espero que todos estejam aqui para prestigiar esse evento, tá? Tchau, tchau.